Já teve algum jogador que teve que encontrar com ele na balada pra dar um aperto? Cara, eu pessoalmente não, na balada não, mas... Soube. Soube, vários. É? Vários aí que... Joga no Vila ainda não? Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 deixa, deixa, tem uns aí... Não, mas normalmente era jogador ruim, jogador ruim, é, jogador ruim que não somou muita coisa aqui, encontrava, era Tapanore e vida que segue. Teve uns que tomou uns chega também aí uns anos atrás e dentro do Obo, mas a Prumaro, teve um véspera de clássica aí, você vai lembrar, pô, metendo três nos caras, o Vila tava mal, tinha perdido o Brasil de pelotas, uns três rodadas assim antes do clássico, tava mal, parece, não sei, mas parece que tava entregando, rapaz, chegamos de surpresa lá, não, trocamos uma ideia, a gente vai pra trocar uma ideia, a ideia é essa, é essa e pronto, mano, não tem conversa torta não, chegamos lá metendo três no Goiás. Resolve, resolve. Tem uns caras que é chinelinho, né, velho? Tem, tem, tem. O dia que a gente foi conversar lá, quem veio conversar com a gente foi o Wesley Matos, o Alan Mineiro, aquele goleirão grandão que meteu a mão na cara do atacante lá, o Rafael. Foi o Santos. É, tinha uns atacantes escondidos dentro do verticário lá, não botaram a cara pra fora não. Nossa, eu lembro disso, que foi lá no, que não citei aqui do lado aqui. Aí, resolvemos, o Vila meteu três nos caras, a gente viu que tinha alguma coisa diferente acontecendo lá. Eu lembro, aquela, nessa história aí, eu lembro que até teve um burburinho lá e tal, porque depois o Wesley Matos tinha agradecido a PM, né, e tal, como não sei o que. Esse caso aí foi depois, assim, esse que eu tô te falando foi, se eu não me engano, em 2018, que o Vila meteu três no Goiás. O Vila tava bem no campeonato, aí três partidas, assim, começou a não ir tão bem, perdeu uns jogos que não podia perder. Pois é, esse aí foi os que o Alan Mineiro destruiu no jogo, não foi? Isso. Aí teve esse aí do CT. Pois é, esse do CT, como é que foi o esquema lá, cara? Não, cara, lá foi o seguinte, a gente foi pra cobrar jogador, a torcida não vai lá pra agredir ninguém. Sim, claro. Só que se chega 50 caras lá, o que que eles pensam? Pô, já vão vir pra cima. E a gente sempre chega na educação e sempre pedindo autorização da presidência pra fazer. Só que nessa época aí, o presidente, né, quis fazer graça, quis, né? Quem que era o presidente? Era o West Val, na época, em 2019. Foi o ano que o Vila caiu. E aí rolou esse trem, que o Wesley Matos agradeceu a PM, não sei o que. Poxa, cara nosso aí que não fez nada, a não ser chegar pra conversar, que ficou com tornozeleiro eletrônico por conta de não ter feito nada. Ele foi lá conversar. Complicado. Por causa daquele... Por causa daquele ato lá. E ninguém quebrou nada, ninguém fez nada dentro do CT. Chegamos pra conversar, né? Só que, acho que por medo, né, não sei, a PM tava lá e acabou tendo uma confusão grande, até saiu na mídia, né? Sim. Mas ninguém chegou a agredir ninguém. A gente sempre preza pela educação, chegar e conversar. Foi o que aconteceu em 2018. Conversamos com o próprio Ecival. Vamos lá, trocamos ideia com os atletas, porque a gente tá vendo que tá acontecendo alguma coisa e a gente quer uma explicação. A maioria do suceder é sócio, né? O clube é nosso. Então, peraí. Chegamos, conversamos, dois dias depois o Vila meteu 3x0 no Goiás. Poxa, às vezes dá certo, não dá? E o povo mete o pó na gente aí, na rede social, falando que esse quadrão não cobra. Já me falaram que é torcida comprada. Pelo amor de Deus, comprada por quem, cara? Comprada por quem, bicho? A gente faz é do bolso. A gente faz acontecer é do bolso, torcida comprada. E a gente chega na educação, o Hugo mesmo é um presidente que dá abertura. Ele troca ideia de tempos em tempos. A gente vai lá trocar ideia com ele dentro do OBA. O cara não esconde nada. Ele aqui é assim, 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 assim. Do jeito que ele fala aqui pra vocês, ele fala lá pra nós. É assim, 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 ano passado. Ninguém tava iludido que o Vila ia subir. Ele chegou e deu o beabá. Nós temos isso aqui pra pagar, isso aqui, isso aqui tem que pagar agora. E é assim. Poxa, a gente sabe o que vai ser o ano aí. Pra que a gente vai ficar? Ah, tem que cobrar. Tem que cobrar o quê, mano? O cara falou que vai ser assim, mano. Ele não escondeu de ninguém. Esse ano já mudou. Vou tentar, apesar de ser difícil, vou tentar chegar a esse objetivo. Eu não tô falando que vou chegar. Tô falando que eu vou tentar. Então a gente vai tentar apoiar o máximo pra que aconteça. Pra que aconteça. Cara, transparência resolve muita coisa, né, bicho? Simples, né, simples. Você fala, não, poxa, eu não dou conta. Seja honesto, né. Ou não, esse ano vou brigar. Então a gente conta que vai brigar. Se vai conseguir ou não, o tempo vai dizer. Mas a gente cobra a luta. Ele ofereceu luta, então a gente vai cobrar a luta. E aí E aí E aí Amém.